Chamo a julgamento a de, que eu já, da relatoria do ministro Marco Aurélio, que eu já havia pregoado a ação direta de inconstitucionalidade de 4.715, medida cautelar, requerente associação das operadoras de celulares, a CEL, requerido, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Ministro Marco Aurélio, por favor, se tem a palavra. Presidente, apenas para ganharmos tempo, eu consigno que se trata de situação concreta em que a pretexto de se proteger o consumidor se lançou de forma setorizada, porque a vigência é apenas no Estado de Mato Grosso do Sul, norma a contrariar disposição formalizada pela agência, a agência competente. E é pleiteada, e já adianto que vislumbro, é pleiteada a concessão de medida cauteladora durante a relevância do tema e o risco de manter-se com plena eficácia, essa disciplina, que, repito, está a contrariar de início o que disciplinado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a partir, evidentemente, da competência da União, sobre a validade em si do sistema de crédito alusiva à telefonia móvel, créditos, validade de créditos. É o relatório. Concedo a palavra ao doutor Ademir Coelho Araújo, que falará pela Associação Brasileira de Concessões e pela Associação das Operadoras de Celulares. A senhora tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. A questão aqui é claramente de invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Este plenário, em diversas oportunidades, já concluiu pela inexistência de competência concorrente dos Estados para tratar sobre o tema, porque não se está tratando de direito do consumidor, e sim sobre telecomunicações. Essa competência privativa da União decorre do fato de haver um sistema nacional de telecomunicações e que deve, por isso, obedecer a um ordenamento jurídico uniforme em todo o país, estabelecidos a partir de diretrizes constitucionais e de leis federais. Admitir o contrário implicaria a indevida intervenção de terceiros nas autorizações que são concedidas pelo Poder Público ao agente privado, comprometendo a equação financeira, econômico-financeira, que é elaborada para o oferecimento dessa modalidade específica de serviços de telefonia pré-paga, que visa justamente atender a camada mais carente da população e que, por isso, já dá um retorno financeiro para as associadas da autora menor do que o serviço de telefonia pós-pago. Além disso, essa lei estadual do Mato Grosso do Sul gera uma desigualdade, uma diferenciação no tratamento da relação das operadoras com os usuários daquele Estado, se comparado com a relação das operadoras com os demais usuários do país. E um serviço de abrangência nacional não pode ter esse tipo de diferenciação. Não há nenhuma peculiaridade no Estado do Mato Grosso do Sul que justifique o tratamento diferenciado nessa modalidade de serviço. Este tribunal, sempre que se debruçou sobre questões dessa natureza, entendeu pela competência legislativa da União, concedendo medidas cautelares formuladas em diversas ADIs, como, por exemplo, a 4369, 4477, 4603, 2615 e a 322, além de já ter enfrentado o mérito das ADIs 3533 e 4478. O próprio governador do Estado do Mato Grosso do Sul vetou inicialmente o projeto de lei que originou a legislação impugnada, mas esse veto veio posteriormente a ser derrubado pela Assembleia. Por fim, como salientado, essa legislação já está em vigor e é capaz de causar inúmeros prejuízos para as associadas da autora, razão pela qual requer-se o deferimento da medida cautelar. Obrigado. Presidente, é uma matéria já pacífica. Eu cito aqui precedentes, ação direta de constitucionalidade 3846, ministro Gilmar Mendes, também a ação direta de constitucionalidade 4369, ministro Ricardo Lewandowski, a ação direta de constitucionalidade 4401, medida cautelar, relatou o ministro Gilmar Mendes e também a ação direta de constitucionalidade 3.533, relatou o ministro Eros Grau. O Estado de Mato Grosso, como adiantei a pretexto de proteger o consumidor, acabou por tolher o exercício da competência da União para disciplinar o serviço público de telecomunicações, apontando e afastando, portanto, do cenário no território do Estado, resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, que prevê prazo de validade dos créditos alusivos à telefonia. Estou implementando a medida cauteladora para suspender até a decisão final da ADI a eficácia da Lei 4.084, de 12 de setembro de 2011, do Estado de Mato Grosso do Sul. Tenho o voto concatenado, mas penso que posso dispensar a leitura. A matéria é pacífica, já no tribunal. Eu indago se há alguma divergência. Eu não tenho uma pergunta ali, acho que não houve manifestações da AGU, era a possibilidade, nós já discutimos isso, de julgarmos esse tipo de efeito, porque já julgarmos já o mérito, né? Como admitimos naquele outro caso, até com o voto de V. Exª, mas submeto a essa... Como são repetidos, o que talvez eu procuri era de nós examinarmos a possibilidade, até de uma delegação depois do plenário, para outros casos idênticos, e decisão monocrática encaminhada. Mas, porque o que acontece também hoje, é que muitas vezes nós julgamos essas liminares e depois não, não... Temos dificuldade de voltar ao mérito, né? A máquina administrativa, lá, a ciência trabalhará sem necessidade. A dificuldade, para a gente dizer, prazerosamente, para poupar o cimento do trabalho, né? É que, no caso, o processo entrou em pauta para apreciação apenas da medida cauteladora e não tem um parecer, poderia até colher o parecer oral do Procurador-Geral da República, né? Agora, prometo que, tendo esse parecer, liberarei, porque o meu voto já está fundamentado, né? Eu acho que é... Liberarei imediatamente o processo e... Para julgamento, né? Não, eu também concordo. Eu só entendo que, talvez, a gente deva se valer mais dessa possibilidade, quer dizer, naqueles casos em que já houver a manifestação da própria Procuradoria, que nós possamos fazer a conversão, não é? Da liminar em julgamento de mérito, especialmente em casos de competência, casos de matéria já... Ou em constitucionalidade formal... Até porque nós temos, na verdade, não só a dificuldade de toda a repreparação, como depois a dificuldade de pauta, não é? Que é uma dificuldade muito conhecida entre nós. Eu tenho dúvidas se a AGU chegou a se pronunciar como curadora da lei no processo... Pela informação aqui da... Acho que não. É, mas nós julgando... A Assembleia, sim, a Assembleia se manifestou. Vindo os pareceres, eu acho que seria razoável o próprio relator poder decidir a causa. É, mesmo que trouxesse o pleno. Aí, para declarar a inconstitucionalidade... Não, 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 que trouxesse o plenário, mas isso que nós admitimos numa questão de ordem, a possibilidade de conversão da cautelar em... E parece que com isso nós... Da lei, doutor, para a conversão... Da cautelar, quer dizer, ao invés de julgarmos a cautelar, já julgamos o mérito. Mas acredito que agora é só para que... É, nesse caso... Aguardamos a evolução. Acompanhe o relatório. Na verdade, também, na essência, se eliminar, não tem nada de cautelar, não é? É, na verdade... Isso é uma... Resolve o mérito, na tarde. É, confedida... Ação direta de inconstitucionalidade número 4.715, decisão unânime. Ministro Ricardo...